Cara, eu prometi que eu ia fazer tudo com ela. Foi muito difícil conseguir ela. É difícil explicar o valor dela, o que ela representa pra mim. É muito difícil mesmo. A verdade é que é tão importante que eu prometi que eu não ia ter dificuldade dela até voltar pro Brasil. Eu queria comer, tomar banho. Foi muito difícil conseguir ela e eu tava cuidando muito bem dela. O problema é que eu quis cuidar muito dela. Se eu tivesse guardado ela, deixado ela quietinha, ela não tinha quebrado. Mas aí eu queria tomar banho e não queria molhar ela. Isso foi um grande problema, né? Eu comecei uma lavaria e tal. Aí pô, não tá dando certo, é muito inudente. Porque era muito pesado, escorreu tudo. A hora que ela escorreu, ela caiu com a ponta. Aí que zoa. Como foi a sua reação na hora? Algo que você lutou tanto, de repente você olha no chão e tá quebrado. Eu fiquei com raiva. Mas o pai ficou assim. Ela é linda até quebrada. E eu vou cuidar dela até quebrada. Mesmo assim, por favor. E aí como que foi? Depois teve aquele processo pra fazer a trota? Até te informarem que isso ia acontecer, como é que você fugiu a expectativa? Eu fiquei tranquilo. Eu... Eu tinha certeza que eles iam trocar. E é... É uma... Não é uma brincadeira, né? Sabia que eles tinham de uma reserva. Tá. E aí agora, você volta pro Brasil quando? Você continua com ela mesmo até chegar no Brasil. Chegando no Brasil, você dá descanso pra ela? Como é que fica? No Brasil ela recebe um descanso, né? Mas até o Brasil ela tá comigo. Você tá mantendo ela ainda junto com você sempre assim? Ou você deixa guardado agora em algum lugar? Sempre comigo. Sempre com você na... É promessa mesmo. Foi? Você fez promessa mesmo. Não, eu me prometi isso durante a ursa. Eu cresci na minha missão. Eu vei. Quando eu fico na missão, eu também vou ter pistola cinco anos. Eu estar de novo hoje aqui. Daí. E aí. Daí. 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 Obrigado.